É sucesso, é mano DJ Tu que do meu lado ninguém vai cair Muitos vão se perguntar o que vai acontecer Vamos ser aquele brasileiro que muitos quer ser Vamos ser aquele brasileiro que muitos quer ser Quem é encostar na disciplina Safado não atravessa, entro não acha ou sai Da vida é louca, nós vive nela Sucesso no asfalto e gerando dentro da favela Quem é encostar na disciplina Safado não atravessa, entro não acha ou sai Da vida é louca, nós vive nela Sucesso no asfalto e gerando dentro da favela Explode J10 DJ Vinícius, tocando só as melhores Pede paciência e não garante um futuro melhor Nasce na favela, mas não vota sempre na pior Quando meu bonde descer, muita gente vai subir Mas te garanto que do meu lado ninguém vai cair Muitos vão se perguntar o que vai acontecer Vamos ser aquele brasileiro que muitos quer ser Vamos ser aquele brasileiro que muitos quer ser Quem é encostar na disciplina Safado não atravessa, entro não acha ou sai Da vida é louca, nós vive nela Sucesso no asfalto e gerando dentro da favela Quem é encostar na disciplina Safado não atravessa, entro não acha ou sai Da vida é louca, nós vive nela Sucesso no asfalto e gerando dentro da favela Quem é encostar na disciplina Safado não atravessa, entro não acha ou sai Da vida é louca, nós vivem nela Sucesso no asfalque gerando dentro da favela Quem é encostar na disciplina Safado não atravessa, entrou não achou sair Da vida é louca, nós vivem nela Sucesso no asfalque gerando dentro da favela A CIDADE NO BRASIL